Você mora onde? Ipiranga, mora aqui pertinho. Qual é o nome da rua? Imagina, eu falo aqui, acho que não pode ser muito seguro, né? É, Ipiranga daqui é pertinho. É, daqui é pertinho, daqui é tranquilo. Sim. Vocês já estão vazando a nossa indireza, né? Eu adorei. Não, mas daqui nós estamos em São Paulo, é muito bom. Ipiranga, sei lá. Então, entre Ipiranga e Osasco, ali pro lado do Itaim. É que aqui fica no ABC. Ao lado da Marquês de São Vicente. Aliás, como é que aquelas pessoas que estavam ali na frente hoje descobriram que... Isso que eu fico... Vizinho? Ah, os vizinhos. Não, vou falar com os vizinhos, vai que não é. Nossa, agora não tinha. Toda rua tem uma Dona Mirtz. Que fala tudo pra todo mundo. Tá vendo uns meninos que entram ali e saem daquela... Que nem aquela vez que teve o Luan Santana aqui também. Tinha um povo ali já fora esperando. Como é que descobre que vai estar aqui? Dona Mirtz. Mas é que a galera, eles postam, né? Amanhã e tal lugar. É, mas tipo assim, supostamente as pessoas... Quer dizer, supostamente não. A maioria das pessoas não sabe onde fica, né? Sim. Como elas descobrem. É isso, é. Dona Mirtz. Ela vai se preparando, viu? M. White vai se preparando. Ela tá na janela. Mas o segurança esses dias ficou preocupado. Porque eu peguei um Uber desse aqui e eu não vi. Mas a vizinha contou que o cara começou a tirar foto da fachada aqui. Tipo, de certo, provavelmente ele não falou uma palavra comigo. Sim. Só que no carro dele tinha, no banco de trás, assim, uma propaganda de um canal de cortes. Ou seja, eu acho que o cara tinha ou tem um canal de cortes. Ele deve ter me reconhecido. Todo mundo sabe que eu faço podcast nos estúdios Flow. E ele se ligou. Aqui é o Flow. E começou a tirar foto do lugar da fachada. Daí o segurança veio. Ah, me mostra aqui a placa dele. O nome dele. Aí já passei as informações. Então, você fica esperto que o segurança já pegou aqui a placa do seu carro, a cor, o seu nome. Você não pode saber... Não, mas o problema é que tem tanta gente que, tipo assim, vê isso como... Nossa, eu descobri que vai contar só pra se vangloriar, né? Tipo, olha, você não acredita. Eu levei ela lá no lugar. Ele vai mostrar onde que é uma coisa... A galera tem esse negócio. Tipo assim, teve algum fã seu que fez alguma coisa muito louca? Eu tenho grandes desconfianças que aquele cara era um fã. Vou contar isso. A gente foi pra Angra. Ela foi fazer um podcast. Eu fui acompanhá-la. E aí... É um podcast na praia, me convidou. Ela postou uma foto do número da plataforma na rodoviária. Um negócio assim, super rápido. E aí, tem uma parada. É, isso eu vacilei. Eu vacilei porque eu devia ter postado isso depois, né? Antes da viagem eu postei. Aí o ônibus saiu e parou em São Bernardo pra buscar mais gente. Aí entrou pessoas, tal. Daqui a pouco eu fiquei, mano, sozinha no meu lugar lá. Tipo, tinha dois lugares. Só o meu tava ocupado. Daqui a pouco o cara tava em pé no ônibus fingindo que falava inglês, falando espanhol, falando francês. E a gente bá, 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 a gente alta as conversas, né? Sagando. Porque tava eu assim, a minha irmã no corredor, a brisa aqui do lado. E as três, bá, 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 conversando. Daqui a pouco ele... É, esse é o número 13? Eu falei... É, só que o ônibus inteiro estava vazio. Ele podia sentar em qualquer outro lugar. Ele quis sentar ao meu lado. Tá. Aí ele sentou. Não, esse é meu lugar. Eu acho que nem era. E aí começou, porque não se pode, blá, 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 nananã. No telefone, né? No telefone. E a gente... Sabe igual eu quando falei com a minha mãe, que era assim. Não tinha ninguém na outra linha. Daqui a pouco ele, ai, desculpa, licença, vocês são influencers? Aí, nossa, eu já olhei com uma cara de ranço. Porque foi muito nítido que era uma cena. Aí eu, é, assim, não sei o quê. Ele, ah, você, não sei o quê, a Amy White. Ana, pronto. Foi ela falar que sim. Que ele já começou. Mas ele foi estorvando o caminho inteiro. Ele vai assistir. Porque eu fiz um curso no Google. Deixa eu te falar, eu não troquei de lugar por nada, tá? Você estava com um mau hálito. Não era porque... Não era por nada. Não era por nada, era só... Não, e a brisa de máscara, só dela botando a máscara. Meu Deus do céu, protegendo. Nossa, e chatérrimo, assim, tipo, falando, falando, prometendo mundos e fundos, mundos e fundos, mundos e fundos. E aí, eu tenho certeza que ele era fã dela. Descobriu, entrou. Nossa, certeza, certeza. E aí, depois, o motorista... Mas o motorista... Nossa, o motorista do ônibus, que motorista gente fina. É mesmo! Aí ele veio assim, depois... Fiquei sabendo que vocês são famosas, né? E não sei o quê, disso por quê. E depois, né? Sim. Tem uma parada pra almoçar e tal, né? Aí, depois do almoço, ele foi e lá pra frente ficou com o motorista. E aí, ele desceu, acabou descendo, depois, não me lembro, em alguma cidade aí. E aí, o motorista veio e falou, ah, fiquei sabendo que vocês são famosas. Então, ele ficou falando, ele tava contando pra todo mundo. Mas tem uma galera que é, assim, sempre, meu... Mas, assim, felizmente, eu nunca passei por nenhum sufoco, assim, de, tipo, fã louco, 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 né? Descobre alguma coisa e... Eu achei meio bizarrinho isso. Porque eu não acho que... É, o lugar dele não era do lado do meu, eu acho. Não, eu fiquei meio neurótica depois, porque ele começou a falar uns negócios que ele tinha feito um curso do Google. E que o... Ah, como é que é aquela história que a namorada... Ele descobriu onde a namorada dele tava. Ele falou que ele consegue saber. Porque o Google avisou ele. Ele falou, não tenho culpa se o meu trabalho me permite saber onde minhas namoradas estão. Falei, tá. E ele começou a falar, eu entendi, assim, que, tipo, tinha técnicas. E a gente... E ele, uma hora, ele sumiu, a gente não sabia onde é que ele tava. E a gente ali conversando, conversando, e tinha ficado umas coisas dele ali. E a gente conversou, e se ele deixou o celular aqui, o celular tá gravando o que a gente tá falando? E, tipo, começou uma neura, assim, sabe? Mas, os caras doidos desse jeito. Então, assim, ele, quem sabe, ele não usou essa técnica pra saber pra onde vocês estavam. E ele pegou o ônibus. Total, eu falei... Eu só falei pra ela, amiga, não dê informações. Porque ele começou a falar umas coisas, assim... Depois que eu mudei de lugar, acho que ele começou a dar umas indiretas. E eu só mudei de lugar, realmente, por causa do bafo. Não foi nada, pessoal. Aguentaria trocar uma ideia. Não era o bate-para. Opa! O que foi? Gostou! Isso aqui é bom. Eu sou muito cachaceiro. Não, não, vamos dizer. Eu senti que você quer, que você precisa... Não, você quer. Não, você quer encerrar. Ele não tem nada, né? Ele não tem, ó. Não tenho. Tendo isso aqui, ó. Mas o que eles foram fazer? Eu acho que ele foi tirar o carro. Tirar o seu carro? Não, foram pegar um negócio no carro. Ah, tá. É, aquele pau tava no carro dele. Foi guardar, foi guardar. Foi guardar, ó. Tá ali, ó. Tá ali com o Lucas. Que pau bonitinho, né? Nossa, adorei o pau. Ele brilha no tiro. Ele brilha no escuro. Acertei, então. Pau LED. É, só que tem que carregar. Tem que deixar ali na luz, assim, ó. É seu? Não, é aqui do estúdio mesmo. Bonitinho. De quem? Eu não sei de onde que surgiu esse pau aí, mas, tipo, ele tá sempre... Um dia ele tava colado no negócio do Igor lá. Como é que chama aquele negócio de papelão? Dá aqui, deixa eu ver. Ó, você que tem sex shop. Eu? Um tótem. Tem um tótem do Igor aqui que vive dando susto nas pessoas. Às vezes ele tá no banheiro, às vezes você entra assim, a pessoa... Que é o Igor ali, quando vê. E aí, um dia tava o Igor na sala e tava com esse pinto colado nele, assim. Tipo, ele tá vivo pra lá e pra cá esse pinto. Da onde ele surgiu, eu não sei. Ó lá, amigão. Ah, Pedro. Tem um nome. Eu botei nome. Ah, o Pedro é um dos diretores aqui do... Gostei do seu pau, Pedro. Gostei que escreveu? Deixa eu ver o pau do Pedro. Não, aqui assim. Aí tem um manequim. Aí atrás do manequim tava escrito assim. Daqui pra baixo é do Serginho. Eu peguei o pau. Não, eu pego o pau. Macio, eu gostei. Não, eu queria ver se ele tá... Eu queria carregar ele. Isso é grande, amigo, razoável. Apagar a luz e ver se ele vai brilhar. Vamos fazer? Quem é que alcança ali, ó? Qual de vocês quer algo ali? Vai, vai, vai. Ó, dá uma carregadinha na luz e vamos apagar pra ver se ele brilha no escuro. Tomara que o vídeo não seja cortado por causa desse pinto aí. Ah, é. Ó, você que tem sex shop tem que usar um pau bonitinho. Porque às vezes... Esse é bonitinho. Ah, eu acho... Você acha que esse pau é grande? Não. É médio. É, pra mim é assim. Assim é bom, assim tá bom. Assim é um pouquinho maior, ainda vai. Mais que isso, eu não gosto, não. Mas tem sex shop que você vai que tem um negócio. Ah, não. Não, não, não. Assusta a pessoa, né? Não tem graça, não tem graça, é. Isso aí não tem graça. Não, 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 não. Peraí que eu vou ter que tirar uma foto do Lucas carregando o... Não, Lucas Sica! Por favor! Por que Lucas está se dando um pau assim pra cima? Eu tô pedindo o quê? Espero ser a única vez que eu vejo alguém... Mas o que vai acontecer agora? Que ele vai fazer o quê? É inédito. Nós vai voar? É. Não, acho que já dá. Acho que já dá pra apagar a luz. Vamos ver se funcionou. É porque realmente tá. Vamos apagar a luz e ver se ele brilha mesmo. Espera nunca mais fazer. Vê. Ah, não carregou o suficiente, eu acho. Não, mas rolou. Ele ficou verde, né? Dá pra enxergar na tela? Vai lá. Ah, não. Acho que tinha que ficar mais tempo mesmo. Tá aquele verdinho, o xoxo, né? Mas tem camisinha agora que... Tem, agora já faz um tempo, né? Prudence, sei lá, Prudence, como é que fala? É porque eu comecei a transar faz pouco tempo. Ah, tá. Entendi. Pode crer. 10 anos casados, você começou a transar faz pouco tempo. Tem camisinha. Tem camisinha fluorescente que diz que... Será que essa mina... Será que o pau não fica lá dentro, né? É. Na hora de colocar, você vê e depois esconde, depois tira. Não sei. Sei. Eu também nunca... Eu sei que tem de champanhe, tem de caipirinha, tem de chocolate, tem até de café. Café, eu acho que não lembro. É verdade. É pra de manhã. Pra quem vai treinar de manhã. Tomar aquele cafezinho, né? O pessoal fala, eu vou tomar caipirinha pela manhã. Alô, marca de camisinha. Faça a... É... Pão na chapa. Pão na chapa. Cris. Camisinha, pão na chapa. Sabor pão na chapa. O Lúvio ficou até manteiga, né? Pão na chapa. Aqui é a minha câmera. Pão na chapa. A marca é pão na chapa. É bom. Sensacional. A corda... Ah, hoje eu não tô muito afim, não. Fia, vamos no pão na chapa. Pão na chapa. Pão na chapa. Já era, já. Ai, meu Deus. Não tem que ventar mais, né? Não, não, não. Tem de banana, tem de melão, tem vários sabores. Mas tá bom, o importante é usar. É isso aí. Tem que usar, porque... Vocês usam? Eu vou te falar a última vez. Não, eu não, porque... Eu não sei, Caíton. Eu não sei a última vez que eu usei isso. É que tem que ter relacionamento... Isso é difícil usar, né? Mas eu acho de verdade, pelos parceiros que eu tenho, os caras, mano, não tão usando. Isso que preocupa, tá ligado? Na noite os caras não tão usando, mano. É complicado, né? Ainda mais agora que inventaram um remédio aí pra AIDS, né? Eu vi, né? Que parece ser um... Não é mais aquele coquetel, né? Não, é. Você vai tomar um remédio só. Se já diminui... Não pode, tem que se cuidar, é foda. É, mas eu acho que vai ter muita gente... É ótimo que tenha surgido isso, né? E espero que... Eu não entendo porque ainda não existe a cura da AIDS, porque afinal de contas... Pois é, tem o iPhone 13, hein? Indústria, farmacêutica. Mas acredito que muita gente vai dar uma relaxadinha, porque... Ah, tem... Com o próprio coquetel, diz que a pessoa já sobrevive bastante tempo, a qualidade de vida já é outra, né? Que chega a zerar ali o... É, os caras têm que tomar cuidado, porque não adianta nada. Não tem AIDS, mas sai povoando o mundo por aí. E outra, tem várias doenças, né? Meu, eu vou te dizer que, assim, né? E é um desconforto. Eu não tenho filho. A gente até planeja futuramente ter um. Que lindo, né? Quero ter uma menina, quero ter uma menina. Ele é pouco, né? Mas se tem uma notícia que o homem, quando não tem filho, ou quando ele sai com alguém, uma única vez que ele morre de medo, é essa. E uma vez eu recebi um... Eu saí com uma pessoa, tá bem? Nessa época de 18, 19 anos de idade. Eu saí com uma pessoa com... Era três amigos e três amigas. Fomos pra casa dela, a gente saiu lá. E na época não tinha nem carro, 18 anos. Então a gente foi de ônibus pra casa dela, saiu da balada, foi de ônibus. Tive relação com ela, fui pra casa. Era MSN. Aí ela me chama na MSN e fala assim... Preciso falar com você. Meu, a hora que ela falou isso, eu falei, ferrou. Acabou minha vida, eu com oito anos de idade. Acabei de sair de casa, começando a morar sozinho agora. Já comecei a ter medo, né? Aí eu... Pode falar. Não, me passa um telefone pra eu te ligar. Falei, não, fala aqui. Não, me passa um telefone pra eu te ligar. Não, e eu já comecei a ficar com medo, porque eu falei, acabou. Já era. Pior que isso, é só quando eu preciso te falar uma coisa. Ah, mas eu tenho que ser pessoalmente. A gente só pode se encontrar amanhã, tá a hora. Nossa, você passa o dia inteiro pensando o que você fez de errado. Você puxa toda a sua vida pra uma coisa melhor. E aí eu assim, não, ela vai falar que tá grávida, eu tô ferrado. E aí eu comecei, não, me fala, me fala, me fala, me fala. E ela, não, eu preciso te ligar, eu preciso te ligar. Falei, meu, me fala agora, por favor. Porque se ela falasse aí, pelo menos eu falo agora, me liga pra eu entender. Mas eu tinha que tomar o baque ali. Aham. Tá bom. Aí ela vira e fala assim... Sabe no ônibus? Aí eu pensei, opa, no ônibus? Falei, já não é, já não é o que eu imaginava. Falei, sei. Lembra que o seu amigo tava lá com a fulana, não sei o que, tinha uns caras olhando? E eu já, opa, não é comigo. Falei, ah, sei, já comecei, a adrenalina já começou a baixar. Um dos caras gosta dela e ameaçou ser um amigo de morte. Falei, é isso? Júlio, mirada. Nossa, eu achei que era coisa séria. Eu ia falar que ameaça de morte pra um amigo meu. Eu tenho pavor quando alguém vem com esse papo. Aí precisa de falar uma coisa. E aí você fica imaginando... E nem aquele dia. M! A pessoa só dá oi no Whats, não fala mais nada, assim. Mas nesse caso era um grupo que a gente tinha, um trabalho que a gente ia fazer. A gente tava embarcando. E aí, tava embarcando pra ir pro Rio de Janeiro. E a mulher só me solta assim, M! E eu já, meu Deus do céu. Não vai mais rolada. Não sei o que, não sei o que. E a mulher não me deixa aqui. Uma hora depois... Ah, não, não é nada, não tá tudo certo. Nossa. Mas por que que me chamou? Então ela falou, não, eu já tava aqui imaginando, não ia mais rolar, sei lá. Foi que eu sei lá, não vai ter que ser transferido. Fulano ficou doente, qualquer coisa. Você fica lá no sofrimento. Tudo, tudo. Sabe, não? Eu pensei em qualquer coisa, menos que a minha amiga tinha sido ameaçada. Morte. Ah, isso aí. Ah, não. Pode, né? Não, alguma coisa ele fez. Falei, ah, não. Morte e suave. Achei que era vida. Achei que era vida. Falei, não, mas... Ai, ai. Tem um TikTok que eu vi esses dias aí, que tava até brincando na época do Halloween. Que era alguma coisa com menstruação. Tentando lembrar o que que era. A menina foi brincar com o pai. Algum lance relacionado à menstruação. Ele falou assim, ah, mas... É fantasia de Halloween, não sei o que. É lá, alguma coisa, tipo, não tem nada tão assustador quanto a menstruação estar pra vida. E eu não vi, não é mesmo? Ele, ah, é verdade. Então tem tudo a ver com o Halloween. Tipo assim, ah, menstruação não veio. É bem isso. Já passei uns desesperos na vida. Opa. 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 É bem isso. Muito bem isso. Sim. É bem isso. A CIDADE NO BRASIL